Olá pessoal, pode aumentar o diesel porque fracassou a greve dos caminhoneiros. Vamos conversar um pouco sobre isso, vamos tentar entender porque fracassou a greve dos caminhoneiros aqui neste vídeo, um vídeo pequeno, rápido, para você seguidora e seguidor do canal Resistência Contemporânea. Antes, eu quero pedir o teu apoio. Inscreva-se, compartilhe e dê um like em nossos vídeos, claro, se você gostar. Como vocês estão acompanhando, nós fizemos vários vídeos para apoiar a greve, para apoiar mesmo a greve dos caminhoneiros. Tem gente que pode não gostar aqui, nossos seguidores, mas nós temos que apoiar os trabalhadores, mesmo trabalhadores sem consciência política, uma grande parte dos caminhoneiros do Brasil. Deu-lhe a greve dos caminhoneiros, pois não houve paralisações nas estradas federais, estaduais e nas vias concessionadas, informa a Polícia Rodoviária Federal. Nós vamos tentar entender por quê. Com o fracasso retumbante do movimento paredista, O governo do presidente Jair Bolsonaro, sem partido, ganha carta branca para autorizar novos aumentos no preço do diesel e dos pedágios do PSDB. Pedágios do PSDB. Principalmente no Paraná e São Paulo. Embora o diesel fosse a principal bandeira da frustrada mobilização dos caminhoneiros nesta segunda-feira, havia também outras reivindicações dos profissionais na estrada. Redução do preço do pedágio, publicação do novo código identificador da operação de transporte, o CIOT, e reajuste do piso mínimo do frete. Uma das causas do revés das lideranças grevistas foi, a princípio, a divisão dos caminhoneiros e a atuação antecipada do governo para cooptar entidades e empresas na militância contrária à mobilização. Então está aqui uma razão para o fracasso. Vou repetir. Uma das causas do revés das lideranças grevistas foi, a princípio, a divisão dos caminhoneiros e a atuação antecipada do governo para cooptar entidades e empresas na militância contrária à mobilização. Para finalizar, olha o que diz o ex-senador Requião. Requião diz o seguinte, quem faz greve de caminhoneiro é patrão. Por isso a greve, na época da derrubada da Dilma, deu certo, funcionou, parou o país. Por que os patrões se envolveram na greve? O presidente da frente ampla indefesa da soberania, ex-senador Roberto Requião, ainda do MDB do Paraná, desmistificou hoje o movimento de greve dos caminhoneiros no país. Olha o que ele diz. Segundo o MDBista, quem faz greve de caminhoneiros é patrão, não o motorista empregado. É o grande empresário, não o caminhoneiro autônomo. Entenderam agora? Ele perguntou. Perguntou Requião diante do retumbante fracasso do movimento paradista que prometera e não cumpriu parar o Brasil nesta segunda-feira contra o aumento do preço do diesel. Vamos debater. Muito obrigado e um grande abraço.